É, infelizmente, viu, governador Vladares? Aniversariante do dia, infelizmente, dia após dia, seus filhos vão se matando aí, né? Vão engolindo um ao outro. Ó, um assunto na pauta de hoje do Balanço Geral aqui, ó. Violência, derramamento de sangue. No penúltimo dia do primeiro mês do ano, mais um homicídio foi registrado na cidade. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que ele vai contar detalhes. Miguel, Miguel, a gente começou o Balanço Geral, homenagem, governador Vladares, parabéns. 86 anos de emancipação política, mas misericórdia. É uma coisa que me entristece aqui, é o derramamento de sangue, pelo amor de Deus. Você vai falar disso aqui, Miguel? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Deste feriado municipal, 86 anos de governador Vladares, mas, infelizmente, a violência não deu trégua. Pois bem, hoje pela manhã, não foi um assassinato no bairro Santos Dumont, aqui em governador Vladares. De acordo com a polícia militar, a vítima é Alain Santa Bárbara Nunes Falcão, de 20 anos. Ele foi morto em frente a uma praça, em uma praça em frente a uma igreja do bairro. De acordo com as apurações da polícia militar, ele havia acabado de tomar café na casa de um parente e seguia para o trabalho quando foi surpreendido por indivíduos armados. Após a ação criminosa, os criminosos fugiram. A polícia militar isolou a área até a chegada da perícia. A perícia constatou pelo menos duas perfurações na região da cabeça de Alain. Foi realizado todo o trabalho ali no local do crime, na cena do crime. E com a vítima, a perícia recolheu uma pistola carregada com 15 munições. Alguns pertences pessoais, como relógio, cordões, um isqueiro e um par de chinelos, foram entregues aos familiares. A polícia militar ainda está em inteligências, a fim de coletar outras informações para desvendar este assassinato no bairro Santos Dumont. A PM já tem o nome dos envolvidos e a possível motivação do assassinato. Agora há pouco, o repórter cinematográfico Wellington Cunha e eu voltamos do local. E claro, logo mais no MG Record, terá a reportagem completa sobre este assassinato em pleno feriado municipal aqui em Governador Valadares. Nico? É uma tristeza, né? A cidade com 86 anos de emancipação política precisa evoluir nesse quesito, né? O quesito violência precisa ser tratado aqui na nossa cidade, viu? É uma coisa que me toca, que me faz doer, porque o derramamento de sangue na terra é sinal de tragédia, né? É sinal de regresso, sinal de progresso. Obrigado, Miguel.